Na noite do último domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado a comparecer na rua Ataliba Hoffman, no bairro Industrial, onde populares informaram sobre um incêndio em vegetação. Imediatamente, a guarnição em serviço se deslocou ao endereço e controlou o incêndio, graças ao trabalho rápido dos bombeiros, que utilizaram um caminhão de combate a incêndio para apagar o fogo. A preocupação maior era com uma fábrica de compensados que fica nas proximidades. O Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura orienta e pede cuidado à população com relação à queima de lixo e pequenas vegetações. Uma vez que as chamas podem se propagar e se tornar grandes incêndios.